MÚSICA 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 E aí Eu olhei nos seus olhos aflitos e resfrirei fundo Te contei que o meu coração que já foi valgado Se apaixonou e me desarmou E aí, e aí Percebendo o amor que eu sinto É o maior do que eu sinto Você não perdeu tempo em uma fração de segundos Me abençoou com o seu amor E aí, e aí E aí Eu olhei nos seus olhos aflitos e resfrirei fundo Te contei que o meu coração que já foi valgado O meu vagabundo Se apaixonou e me desarmou E aí, e aí E aí Percebendo o amor que eu sinto É o maior do que eu sinto Você não perdeu tempo em uma fração de segundos Me abençoou com o seu amor E aí, Billy, tá tendo algum lugar fixo em São Paulo de shows? Toda quinta-feira eu tô fazendo uma roda de samba que chama-se Billy SP Convida Lá no Bar do Presidente Meu convidado agora na quinta que vem será o Valmir Borges Que é um grande cantor, compositor, assim E já passaram vários artistas lá Nego Branco, Volpo Sereno Onde fica? Ali no Tatuapé Na Maria Otília, 260 Qual horário? Happy Hourzinho, assim, 8 horas já tá rolando E acaba meia-noite Meia-noite acaba, tranquilo, né? Que delícia E namorar, ir pra casa, ir descansar Qual o nome do lugar? Bar do Presidente Bar do Presidente Bar do Presidente É, Bar do Presidente, adorei Toda quinta-feira estão todos convidados Obrigada Opa, maravilha Vamos pro Bar do Presidente Aí sim, eu tô falando Puxei, hein? Puxei esse babado Deixa a vida de Salete em paz agora, tá? Por favor Vai, vai, pula a vida de outra pessoa E você falou que ia contar sobre o estado de saúde Sobre a mama, sobre a mama brusqueta, né? Então Ela deu várias entrevistas E tudo, todo mundo falou que ela iria fazer a cirurgia Pra retirar o estômago Só que é o seguinte Ela teve uma parada cardíaca Durante o começo do procedimento E aí os médicos fizeram uma endoscopia E resolveram deixar o tumor Então não vai retirar Vai fazer o tratamento somente com radioterapia e quimioterapia Né? Essa notícia foi agora pela manhã Agora há pouco Foi atualizada Já tava todo mundo dando a notícia Que ela tinha feito Que ela tinha realmente retirado o estômago E tudo Mas que não, ela não retirou Os médicos decidiram não retirar O órgão, né? O órgão, né? Não estava com nenhum problema além Vamos mandar energia pra ela Do que esse, né? Então saúde é pra mama Que eu gosto Todo mundo A mama é a gordinha que todo mundo adora, né? Tem uma história tão bonita Desde teatro, TV Tudo que ela fez e faz na TV É isso aí Melhoras, né? Melhoras da mama Outra coisa que também triste Teve, fizeram uma homenagem E eu queria mostrar o pedacinho da homenagem Se possível Que o programa fez pro Gugu E a gente vai ver o vídeo E daqui a pouco eu conto mais novidades aí Sobre a morte do Gugu Sobre o que a Record vai decidir Quanto ao programa Vamos dar uma olhadinha na homenagem Mas sei Ah, eu sei Que uma dor assim Não chora, hein? Não gosto de ver ninguém chorar Porque daí eu acabo chorando junto Eu tô me olhando assim, né? É emocionante estar perto de vocês Obrigado, obrigado Prazer de te conhecer E cheio com a pôr Gente, é um cumbu, bro Ele tem um sorriso, um olhar tão sincero É uma coisa mesmo Ai, que coisa Gente, que emoção Que sonho, rapaz A gente vê, né? Parece um sonho, né? Eu vou te Luar Vocês são especiais pra mim De verdade Obrigado, gente Obrigado Esse programa eu fiz, foi especial. Eu lembro, você participou do aniversário da Record. É, o aniversário da Record, estava eu, a Sônia Abrão e a Kátia Conceita do lado, nós três. Nosso coração ainda fica apertado ainda para falar. É tão complicado, porque assim, a gente que trabalhou, eu trabalhei muito, graças a Deus, ele me ajudou muito também. Quando a gente começa a fazer TV e a gente tem apresentado, a gente como a Hebe, que também me ajudou demais, que foi, fiquei muito triste. Quando começou a Fazenda, não era nem a Fazenda, era a Simple Life, que foi um programa que o Gugu começou a gravar no sítio dele. Era eu, David Brasil, Karina Bate, era uma coisa assim. Então, e isso, e ele sempre foi muito legal, sempre. Depois que a gente foi pra, logo no comecinho da Record, eu fiz muita coisa lá também com ele, porque era difícil ter uma drag. Porque a Record tem uma coisa de ser uma igreja evangélica, ele sempre, depois que eu comecei a fazer o Gugu lá, depois eu comecei a fazer muito, fala que eu te escuto, você acredita? Olha isso. Em entrevista de coisas assim, então ele abriu muita porta pra mim. Ele sempre foi querido, abriu porta pra muito, muito. Não é, é unânime, como as pessoas falam da gentileza, é unânime, todo mundo que conheceu. Esse ano foi, está sendo, né, que ainda não acabou, um ano terrível, né, um ano de perdas, assim, que, do Gugu, então, sem comentários, né. Mas eu acho que já tem, já estão procurando alguém pra fazer, né, porque já... É isso que eu tô tentando voltar aqui pra eu poder continuar da notícia. A Record andou estudando os apresentadores pra continuar, né, o programa, e aí foi citado o Marcos Mion, né, a Sabrina Sato também, mas quem foi... Quem foi a escolhida, e que tá todo mundo comentando já, a Record ainda não falou oficialmente, mas é a Xuxa que vai apresentar o Canta Comigo. Eu acho que a Xuxa tem mais a ver. Eu também acho que tem tudo a ver a cara dela. E eles já falaram alguma coisa do Power Couple também, ou só do Canta? Power Couple ainda não. Não fala do jeito que a Xuxa tá na Record, eu acho que ela vai pegar tudo, porque... Mas o Power Couple já tá um pouco desgastado. A audiência do... Eu acho que o Canta Comigo com a Xuxa... O Canta Comigo, ela continua no Defó, né, ela continua gravando no Defó, e vai gravar o Canta Comigo. Que vai ter todo... Tudo vai ver com ela, que ela já faz dança comigo. Sim, ela faz tão bem o Brasil, né. E deveria realmente ter esse cuidado, a Record teve, né, com essa substituição, não poderia ser qualquer um... Não que eu esteja menosprezando qualquer outro tipo de apresentador, mas... Mas eu acho que é a escolha da Xuxa, né? Você tira o Gugu, sai, do jeito que saiu. Você não pode chegar e colocar um apresentador que seja só engraçado. Tem que ser alguém que tem o peso. Tem a bagagem... Segurar, pra segurar, vir com toda essa carga. É verdade. Tem que ter um nome muito forte, e a Xuxa é um nome forte dentro da Record. E no Brasil todo. É, e que todo mundo ama também. E no carisma no Brasil todo. Com certeza, com certeza. Eu gostei da escolha. Eu gosto também muito da Xuxa. Gostei muito. Deixa eu contar mais uma sobre o Gugu, sobre Record. Ah, vocês sabem que todo ano tem a família Record, né, que é a troca de presentes, o amigo oculto da Record. E tá uma polêmica grande aí. Porque o programa será gravado na segunda-feira, mas a Record quer continuar a... Tipo, todo mundo já sabe que quem tinha tirado no amigo oculto, o Gugu, teria sido a Tiziane Pinheiro. E aí eles querem continuar a fazer isso. a chamar o filho, o João, né, do Gugu, pra receber o presente. Na minha opinião, eu acho que não seria válido a Record fazer esse tipo de... Tá tão recente, né? Eu acho assim, que é uma família que perde um membro. É. Eu acho que já não existiria mais Natal. Eu acho que tem que prestar homenagens, não essa coisa, né? Eu acho que ainda trazer o menino ainda dos Estados Unidos, que deve estar... Eles vão continuar morando lá? Embaladíssimo. Será? Com certeza. Não tem, provavelmente... Não, eu acho que, como o Nani falou, prestar homenagem e... Ele tá estudando lá. ...reforçar a importância dele na emissora é imprescindível. Mas mantê-lo na lista de amigos secretos é inscrito. Eu acho que se fizer isso, é porque a Record quer investir mais no menino pra fazer algum... Colocar em algum programa no futuro. Pois é, mas é muito recente, né? Mas eu acho... Eu acho muito mórbido. Eu acho que passa muito recente. Deixa de ser homenagem. É. Eu acho que deixa de ser homenagem. Todas as TVs falam. É muito recente, né? O menino tem um mecanismo muito. Eu acho que ele vai ocupar o lugar do país. É extremamente fofo, esse menino gentil. Muito graça. O que você acha, Nani? Eles poderiam fazer um ressorte... Ressortear. É. Né? Com todo mundo. Ou tira quem ele tirou e quem... Ou descobrir quem o Gugu. Ou descobrir quem ele tirou e passa pra cima. Faz homenagem, faz memória. Faria um outro sorteio. Tá certo que o Gugu gostava muito de participar da Família Record. Isso todo mundo sabe. Mas eu acho que faria um novo sorteio. No final do programa, faria uma nova homenagem a ele. Eu acho que tirar novo sorteio não daria. Mas na hora de fazer, trocaria, ué. Colocar em memória. Aí mandaria pra um orfanato, pra um asilo, uns presentes. Ah, Nani, eu acho que... Pronto. Não ele, não trazendo filho, que eu tô falando assim. Nesse momento, tô aí, entendeu? O presente que seria pra ele, manda pra um orfanato, uns presentes, uns brinquedos com as crianças. Eu acho que ficaria mais bonito. E quem ele tirou também, que a família também mandasse pra algum orfanato, alguma instituição. Sabe? Essença básica, alguma coisa assim, fica aí pronto. E não ficar focando nisso. E eles sempre foram tão discretos com os filhos, né? Eles não mandaram de aparecer pra, de repente, expor o menino assim, dessa maneira. A verdade é que o menino já tava fazendo alguma coisa na internet. Ele tem um canal de gastronomia na internet. É um canal que tem milhares de... É um canal de gastronomia. Ele fez alguns e só tava estudando. Mas ele... É o que todos falam, né? Que ele tem um perfil... Porque bonito ele é. É isso. O menino é muito bonito. É o que mais bonito. E todos dizem que ele herdou o carisma do pai também. Não. Foi muito claro no velório. Ele o tempo inteiro lá. Presente. Presente. Eu acho que, não falando que a gente... Ele apareceu mais que as meninas. Foi a figura mais forte. Não se falava nem das meninas. De vez em quando era só o menino. Ele era mais forte. Eu acho que ele tava ali e segurou. É pro ser o primeiro também. É pro ser mais velho. Eu acho que ele tava segurando mesmo, viu? Ele segurou a peteca, foi forte. Achei ele muito adulto pela idade dele. 18 anos. Ele apoiando a avó. Entendeu? Tava lá com a Maria, que eu fui visitar. A mãe, todo mundo. Tava um... Na hora de colocar o caixão no carro do bombeiro, ele não. Ele foi lá na frente, ele quis ir. Eu achei aquilo bem... É legal você saber que o seu pai tá ali em cima, de vez dele ir com todo mundo lá, ele falou, não, quero ir aqui junto. É que ficou, do início ao fim. Foi bem bacana. Rafa, vamos mudar um pouquinho. Vamos. Deus tem, que a gente não fica na saudade sem tristeza, não. Fala da peça. Falo. A gente tá voltando pra dois sábados. Na verdade, o espetáculo chama Uma Lágrima para Alfredo. O texto é meu. Eu convivi com a minha avó até ela falecer. E aí eu quis fazer uma homenagem pra ela. Então, levantei o personagem de uma senhora que tem o humor que a minha avó tinha. E é dentro de uma sala de espera de hospital. Então, eu pego uma situação trágica e transformo em cômica. São duas senhoras cujos maridos estão nas últimas. E elas têm que ficar o dia inteiro numa sala de espera de hospital. Elas começam a fofocar. Imagina. Fazer o que a gente tá fazendo aqui, conversar, prosear. E aí, tive a honra de convidar o Eduardo Martini pra fazer comigo. Olha que bacana. A Salete falou agora da Hebe, o Eduardo ficou tantos anos, eu e o Eduardo. Ele é verdadeira, né? Inclusive, o Eduardo que está fazendo aniversário hoje. Olha, parabéns. Os dois são parabéns, Eduardo. Dez beijos pra você. Como eu, né? Que amanhã saiu. Amanhã saiu. E a gente ficou uma temporada boa de terças-feiras no Teatro Folha. E aí, tivemos essa oportunidade maravilhosa de voltar pra dois sábados pra encerrar a programação desse ano. Que legal. A gente tá com a Maurente Forte lá, que também tá com como ter uma vida quase normal, com a Monique e a Fradique. Também de final de semana, então a gente tá dividindo lá os horários. E é uma peça que a gente vai fazer sábados às 22 horas. A Monique faz sexta, sábado e domingo, e a gente sábado às 22 horas. E a gente teve um retorno maravilhoso do público, porque é uma peça que fala muito de família, de vó, de mãe, de filho. Então, as pessoas estão indo com a família inteira. Tivemos casos de senhoras que foram assistir a peça já 12 vezes. Nossa. E vai, aí traz a cunhada na outra sessão, traz a filha pra ver. Porque é muito familiar e a gente brinca muito com novela. A peça é uma grande novela no palco, então as pessoas se divertem muito com isso. E é uma delícia fazer. Eu viro essa senhora de CKB, viu? Bem diferente. Cara de prava ali, né? É, é uma mais rica e metida e a outra um pouco mais popular. Você é a rica metida. Exatamente. Claro, nas pernas também. Sim, cara. É ótimo. E a gente volta agora pra duas sessões finais de ano. Parabéns, parabéns. Sábado, 7 e 14. Sucesso. A assessoria de imprensa, ótimo. Tem morente forte, entende tudo de teatro. Eu sou do elenco do Amigas Perono Mútil, né? Que tá há 12 anos aí. Que é ótima, cara. A gente fez até o final de novembro e agora eu entro em dezembro com o Lágrima para Alfredo. Aí depois volta, né? Porque a gente tem umas fériazinhas. É, a gente tem previsão já de voltar em janeiro que o Eduardo, ele tá na curadoria do União Cultural e a gente deve voltar bem no comecinho do ano no União Cultural com a peça de novo. Olha que chamada de Natal, gente. A gente já tá no clima com aquela mesa tão maravilhosa. Maravilhosa. Olha as nossas chamadas de Natal dos nossos apresentadores, jornalistas aqui da Rede Brasil de Televisão. E olha esse maravilhoso que eu admiro muito, irmão Henning. Olha, eu sou nascido e criado em Guararapes, no noroeste paulista. Eu sou filho de um imigrante alemão com uma brasileira nascida em Minas Gerais. Tenho duas irmãs mais velhas e criado como caçula, assim, sabe? Muito paparicado. Atividade jornalística, eu lamento que meu pai não tenha acompanhado, porque meu pai era diretor de diato também. A rádio de Guararapes entrou no ar, eu me senti, assim, atraído pelo rádio. O rádio foi a minha grande paixão. Continua sendo até hoje. Eu sempre, quando começo a me lembrar das coisas, eu acho que eu tive muita sorte, sabe? As coisas aconteceram na hora exata. Transmitir uma certa verdade, isso a gente não consegue de um dia pro outro. Ser âncora de um jornal na televisão sempre foi o meu propósito. Eu acho que eu me preparei, né? E tô aqui. Então eu tenho esperança que 2020 seja um ano de aproximação. E eu tenho, sabe, muita vontade de contribuir pra isso, com o nosso trabalho aqui na Rede Brasil de televisão. Rede Brasil, uma TV de gente igual a você. Graças. Irmã, um beijo, amigo. Ele é um querido, né? É. Ele gosta muito. Não, é... Diga, gato, vamos lá. Vamos babado. Babado em confusão. Telefone liberado. 2, 5, 7, 8, 6 mil, tá liberado. Quer ligar, fazer uma pergunta? Pode ligar à vontade. Se quiser também contar um babado, uma informação da vida alheia, uma fofoquinha, pode ligar pro Paulo. Conta pra gente. Conta pra gente. Deixa eu falar. Você sabe que teve dois colegas de elenco aí famosos, humoristas, que acabaram na porrada. Já estão sabendo dessa, não? Não. Vocês não estão sabendo dessa. De TV? Não. De TV. Eu vou falar o canal do Multishow. Sério? Babado? Vocês chutam quem é, gente? Você sabe que... Não, também. É o Gustavo e o Magela, não. É ele mesmo, o Marcos Magela, com a Samanta Schmutz. Sabe a Samanta Schmutz? Daqui a pouco a gente vai pôr a foto dos dois aí. Estão no pé de guerra. E aí, a última agora que a gente ficou sabendo é o seguinte, que os dois partiram pros tapas. Ué? Tiveram que ser separados pelos seguranças da TV. E fora que ainda faltam dois episódios ainda da última temporada do Vai Que Cola. Do Vai Que Cola. Pra gravar, disse que já cancelaram. Tá tudo... Babado, né? A cara da... A cara da... Tá odiando bem. É clima natalino. Não é clima... Sim. É clima natalino da família, né? Que não vem há muito tempo. Você tá me devendo de era, né? Paga, pá. Pá. Porrada. Tiro. Então, depois disse que já há um tempo eles já não estavam se dando bem. Uhum. Tá bom. E que aí, ela provocou ele. Disse que provocava. Falava, não, você chegou atrasado. Tá todo mundo aqui te esperando. E você até agora... Isso é hora de chegar. Virou estrela. Nesse dia. No outro dia, ela reclamando que ele pegou a base dela. Você vê que os detalhes da história. Rapaz. Que ele pegou a base dela, a maquiagem dela, não sei o que, que ela não gostou. E aí, quando foi ontem, eles partiram. Gente, a briga foi feia. Por causa de uma base vinha essa aqui na Rede Brasil maquiar. Que tem tanta coisa aqui. Mas tem aqui é base. Ó, fazer assim, onde é esfriar os ânimos aqui, né? Porque aqui a gente tem base, corretivo, muita maquiagem. Vou até para o intervalo comercial. Mas só vou com música, viu, Billy? Aqui eu só vou para o intervalo com você cantando. Bora cantar! Bora cantar! Esse papo de Falec já sofreu, já viu Já viu Que todo mundo no mundo é igual Mas espera aí, não, eu Inventar desculpas não vai te ajudar Tapando a boca do teu coração assim Deixa ele falar Deixa eu te amar Eu não sou os outros, não Eu não quero um pouco, não Aproveita que cê tá de bom humor Dá um sorriso aí Que o teu amor chegou Não sou os outros, não Chega de comparação Meu amor, 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 amor Foi pra te ver feliz que a gente se encontrou Esse papo de Falec já sofreu, já deu Já deu Que todo mundo no mundo é igual Mas espera aí, não, eu